Há! 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 Lá vem o Lopan! Lá vem o Lopan! Lá vem o Lopan! Elite do Pará! Elite do Pará! No toque do alarme é preparado para embarcar! No toque do alarme é preparado para embarcar! Carcaça revestida! Carcaça revestida! Com todo equipamento! Com todo equipamento! Com todo equipamento! Com todo equipamento! O meu gorro verde! É muito respeitado! Neguinho que é sabido quando vai ficar borrado! Daqueles atrevidos! Que outros vão me enfrentar! Que outros vão me enfrentar! Seus olhos logo ardem não conseguem respirar! Seus olhos logo ardem não conseguem respirar! O muro de lamentos! O muro de lamentos! Precebem a chegada! Precebem a chegada! O desespero bate quando a troca é preparada! O desespero bate quando a troca é preparada! Sem todos os dias! Tem!